MÚSICA 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 Esse aqui é pra deixar o pessoal bem empolgadão Esse é o novo charada Cara, o novo filme do Batman Você bate e olha e fala É o charada Você se identifica com o personagem na hora Ó, tá aqui ó Interrogaçãozinha Mas fora isso né Fora ele não lembrar nada do personagem É uma figura maneira Só que Tem mais assim O programa Neninha ele se estranha Ele parece um capanga né A gente tá acostumado a ver essas figuras assim Quando são aqueles grupos onde Todo mundo é igual Pra poder facilitar Os figurantes aí Os capangas tem essa cara assim né Tudo igual, tudo com uma máscara e algum tipo de Coisa genérica no uniforme Deve ser por isso que esse Essa figura aqui Como um personagem, um vilão importante Ele não foi bem aceito aí pelo show Tem aqui uma espécie de uma pazinha esquisita Esse acessório A base e o cartão E não entendi que diabo é isso aqui na mão dele Um tempo Um tempo Um tempo Um de Um tempo Um tempo Um tempo Destina E aí, ó, Batman do novo filme, né, escala 1 para 18, escala G.I. Joe, mas não tem interesse, por exemplo, aqui no carro, tem só a figura separada. Tem alguns acessórios aqui, um complemento na parte da frente da armadura, aqui um morcego e tal, uma arma aqui meio colorida e tal. Mas, tá aí, ó, é bastante até. Ó, por enquanto nada de WebStore aqui nessa loja, mas olha o que já chegou. O Triclops, na versão mais clássica dele. E aqui, aquela versão dele, que é tipo um líder religioso, né, interessante, modifica bastante a figura, uma vez colocada essa roupa nele. Legal. Tem três dele aqui. Mais outra figura aí da série Netflix The Witcher. Como eu não tô assistindo, então eu não conheço os personagens, esse aqui é o Jaskier. Traz aqui um instrumento musical. Pra você aí que já conhece essa personagem na série, é só dizer aí qual é a relevância dele. Mas tô compartilhando com vocês. Eu curti o universo Star Wars, esses suportes carregadores de celular. Feito a base dos personagens, do Mandalorian, a Sokka e o próprio Jindjarin. E aí, o Jaskier, acho que garra sônica no Brasil, não tenho certeza. Acho que tá aqui já, uma versão vintage dele. Bonitão, a figura, a maneira. Os acessórios aqui, os efeitos. Mão de troca, aberta. Os punhos que vêm com ele são os punhos cerrados. Legal. Garantindo aqui já, ó, a minha edição do Caça Fantasmas mais além. Legal. Eu não tenho ainda o local pra rodar a mídia, mas esse pack aqui, ó, ele vem o disco. Do HD. E vem um código digital pra eu assistir em qualquer streaming. Então, beleza. Olha aí, que legal, pessoal. Studio Series, já aqui baseada no filme do Bumblebee. Essa versão core do Shockwave. Bem simpática a figura. A embalagem também é muito bonitinha. Ele tem aqui o modo alternativo, o modo figura dele. Eu não tô muito inclinado a levar isso, não, porque eu tô mais pra pegar a figura no seu tamanho de escala com as outras figuras do filme. Mas isso é bem legal. Mas esse aqui é obrigatório. Aí, o Havad, que se eu não estiver enganado, é o que vai fazer o fit ali com a figura do Shockwave. E aí Se inscreva no canal. 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 esse Batman aqui no canal Lápis de Esmeralda do meu amigo Márcio. Se você não conhece esse canal ainda, busca aí Lápis de Esmeralda. Ele faz diversos tutoriais sobre dioramas e várias coisas para você incrementar as suas figuras, mas também faz reviews de figuras. E ele fez a review desse Batman muito legal. Mais uma versão de Fibro, do J.I. Joe, aqui um cobra, Major Blood, uma outra versão do Duke. No caso aqui essa linha é da Super 7. E olha quem chegou aqui, Scare Glow da linha Revelations. Olha, figura tremenda, hein? Muito bacana mesmo. Se não fosse aqui pelo Duende Macabre, eu já garantia. Mas eu vou arriscar não levar isso aqui hoje e esperar uma próxima oportunidade. Mas a figura tá sensacional, já deixo adiantado para vocês aí. Tá muito bonita mesmo. Hoje tem umas promoções aqui de Mutu. Esse pack aqui, Armor do He-Man, de R$ 49,99 por R$ 29,99. Pra quem quer muito o Fister, ele não tá em promoção não. Preço normal, mas segue disponível aqui. E vou fazer também. O pack do Faker, de R$ 32,99 por R$ 19,79. Já o pack do Gordo e o Selvagem continua o mesmo preço. Aqui também, esse pack origem, do esqueleto e o mandíbulo, de R$ 32,99 por R$ 19,79. O Skelegode, de R$ 29,99 por R$ 17,99. E o esqueleto, por R$ 13,19. Não pegou, vale muito a pena. E olha, mais figuras do novo filme do Batman. Agora aqui, o Pinguim. Aqui dá para ver que as mãos dele são normais. Então, se fosse de Pinguim, vai ser só um apelido de crime mesmo. Porque ele não traz nenhuma daquelas características quadrinescas. Aqui tá o Bruce Wayne. Realmente, um disfarce antes dele fazer o uso da roupa. É uma mochila aqui e tal. Achei bem estranha essa figura. Tem aqui o Nightwing, o asa noturna. Esse aqui não é do filme, óbvio. Esse aqui é só da coleção. Achei bem estranha essas figuras aí do filme. Gostei, não? Ainda tá longe do ideal, mas pelo menos não é só uma figura, né? Três. Já é um bom começo. E aí, pessoal. Mesmo esse Walmart aqui sendo muito fraco, ó. Já tem aqui figuras Marvel Legends do novo filme do Doutor Estranho. Ele na forma astral, né? Lembra um pouco aquela figura do Egon. Do Pectuplo, que vocês já viram a review aí. Ele vem aqui com abafe do Minotauro. Tem aqui uma lâmpada, tipo lâmpada geladinha interessante. O colar, dessa vez separado da figura. E a figura com essa pegada mais translúcida. E aqui, a figura do Doutor Estranho, mas do filme do Multiverso da Loucura. Você vê que, basicamente, ele... Não dá pra chover. É a mesma figura, só que modificaram as pinturas dos detalhes, ó. Aqui no cinto. E o que é mais legal que eu senti falta na figura anterior, pra vocês que viram o review. Que são as posições da mão. Olha lá. A posição do dedo, fazendo a magia. Aquela que eu mencionei, ó. A posição dos dedos. Eles reservaram tudo isso pra essa figura aqui. Ó, aqui as mãos com as magias também, com os círculos. A capa um pouco mais abertona. A roupa tá bem bonita. É tentador mesmo repetir essa figura. Mas eu acho que eu tô muito bem com aquela que eu já tenho. E seguindo aqui, também, da mesma wave, o Wong. Quem tiver afim de fazer essa wave do Doutor Estranho, só aqui já tá quase fechando ela toda. Que bacana a figura também. A parte são os braços. Idêntico ao ator. Muito legal. Acessões também dos círculos. A mesma mão do Doutor Estranho, né? E aqui outra mão. Aqui ele tem aquela mão. E ele traz aqui a espada. Muito legal. E outra figura também muito bacana dessa mesma wave. Que é o Sleepwalker. Seria, seria chamar ele o quê? De sonâmbulo? A figura também muito bem feita. Muito legal. Também trazendo parte da BAF. Um par de mãos pra troca. A cara dele aqui bem sinistrona, bem assustadora. Tá aqui a wave. A BAF. E tá aqui a figura que eu até agora achei mais bonita dessa wave, cara. Que é o Mestre Mordor. Cara, olha isso. Várias trocas de mãos aqui. Tem uma besta. Também traz aqui o braço direito. Olha o traje dele aqui bacana. lindíssimo. Muito legal mesmo. America Chaves. Eu não conheço a personagem, mas o brinquedo é muito bonitinho. Uma figura com aparência muito civil, né? Embora ela pareça que seja muito poderosa no trailer, mas a aparência dela é de uma menina, né? E aqui ela traz a peça principal da BAF, que é o tronco. Grandão também. E fechando a wave, tá aqui o Spire. Maneirão também. Bacana. Quer dizer, esse mercado aqui surpreendendo, né? Porque é um Walmart bem caído. E praticamente toda a wave do Doutor Estranho tá aqui. Tô colocando as caixas daqui pra vocês. Vamos ver se tá faltando alguma figura. Tá aqui, ó. Esse walker. E aí, pessoal? A wave inteira. Sem dúvida, o achado do dia aqui, achei muito bacana, foi encontrar toda essa wave do Doutor Estranho. Só achei esquisito isso, né? Uma peça de cada. Por que que não fizeram várias? Nem adianta dizer que vendeu pra caramba porque não. Porque foi distribuído hoje aqui. Os caras botam um negócio de cada. Porque o Trap, tem que ter melhoria. Mas está chegando aí. Pode toda essa parte dessa vez. Na verdade. Tem que ver se tem mais a mais a mais a mais a menos a mais a menos a mais. E até a mais a mais a menos. A mais a menos a mais a menos a mais a menos a menos a menos a menos a menos a mais a menos a menos. E aí, eu tô acusando esse ar. Legal que tá chegando aí o Roblobin, o Dwayne Macabro, e aí chegou as novas versões de Buzzerow, simpática, como tá bem feita essa rede do Bumblebee, muito bonita mesmo, não lembro como era da versão anterior, e aí, acho que a perna dele tá solta aqui, de novo aqui, outra versão desse cup, e olha quem apareceu, bonitinha essa versão, bem mais cartunesca do que o Jumper, figurinha difícil isso aqui de conseguir, tem uma aqui com a perninha direitinho, bonita as laterais, E aqui você escolhe, com cueca ou sem cueca. E aí, pessoal, é ou não é de matar de rir? Olha a liquidação aqui, R$19,87. Esses caras tão de brincadeira, né, chamar isso aqui de liquidação, isso aqui nada mais é que o preço normal, só que ele tá na área de clearance, que é a área de liquidação, não faz sentido esses preços. Ainda repetiram a dose aqui, vocês lembram, no último vídeo, que eu paguei 10 dólares na Mulher Invisível? Olha aqui. Pô, se isso aqui tá na liquidação por R$22,00, tava custando quanto isso aqui nesse lugar? É, os caras realmente tem hora que não faz muito sentido, assim como eu também achei que não fazia sentido vender aquelas figuras por R$10,00, né? Mas chamar isso de liquidação chega a ser engraçado. Tá, tudo bem, eu compreendo que esse tipo de embalagem, de repente, diminui o consumo de plástico, pode ser um material que se tornou escasso no mercado por algum motivo, ou até uma questão ambiental. Mas olha o prejuízo que isso acaba gerando pra empresa. Aí, já veio um espírito de porco aqui, ó, e decapitou o bonequinho do Drogo. Só pelo prazer de roubar a cabeça do boneco. É um packzinho bacaninha, pra quem não tá afim de gastar muito com figuras. Você compra aqui várias figuras, que não são tão movimentadas, mas são bonitas pra ficar numa estante por R$26,97. Se cada figura dessa, uma Black Series, custasse R$22,00, olha quanto já não tinha aqui, mais de 100 dólares. O cara compra um pack legal, a preferida aqui do Moiseiser, por menos de R$30,00. Aqui, esse aqui tá preservado. Mas vem um cabeça de prego desse e estraga o brinquedo. Certamente, se alguém que não gosta de brinquedo. E mais um clássico aí, um Scorponok, da linha Beast Wars da Kenner, caixa clássica. É um monstrão mesmo. Engraçado que aqui na embalagem tem um inseto junto com ele. Interessante. E aqui também, Tyga Tron, cartelado, também na embalagem clássica da Kenner. O Walmart pegou bastante dessas figuras. Fácil de encontrar, tem sempre variedade. Legal, sim. Pra quem curte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto